Bom, nós estamos aqui ao lado de Charles da Silveira e nós vamos conversar com ele, presidente da Fundação Municipal de Saúde, Lídia Brito, também participa dessa entrevista. Claro, Helivaldo Barbosa também vai conversar conosco a respeito deste tema trazido por Lídia Brito. Dr. Charles da Silveira, muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, estou à disposição da televisão. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse a respeito da declaração do presidente do partido, trazida agora por Lídia Brito. Como é que o senhor tem visto os nomes que têm se colocado para eventualmente entrarem nessa disputa da Prefeitura de Terezina pelo PSDB? Eu gostaria de começar reafirmando o que o nosso presidente falou. O Dr. Silvio Mendes, ele tem um coração tucano, mesmo não estando filiado, ele é um grande líder político, ele foi um grande prefeito e ele integra uma base política que dá sustentação a um grupo que está à frente da Prefeitura. Agora, ele é um líder que ele precisa ser ouvido, ele precisa participar deste processo de escolha e ele, mais do que ninguém, sabe do compromisso que nós, que fazemos a Prefeitura hoje, temos para com a cidade de Terezina. E eu fico muito à vontade para falar no nome do Silvio, porque eu fui seu secretário e quando há necessidade, eu me socorro dele em dificuldades e de maior complexidade dentro da Fundação Municipal de Saúde. É uma avaliação que todos nós fazemos. Agora, num processo político, as avaliações, elas diferem de pessoa a pessoa. Até porque ele fez uma avaliação do seu nome também aqui no Jornal do Piauí, onde ele falava da dificuldade que o senhor teria, não é eventual candidatura, por ser primo do prefeito Firmino Filho. Eu estava viajando, mas me mandaram essa, fizeram uma postagem dessa entrevista, eu vi a entrevista do Silvio. E a percepção que eu tive não é porque as pessoas precisam se milindrar, porque se colocam virtudes e se colocam defeitos. Na realidade, a percepção que eu tive é de que ele mostrou que cada um deles tiriam elementos positivos e tiriam elementos negativos. Eu, por exemplo, tenho um que é insanável. A minha família, eu sou Camilo da Silveira, eu tenho orgulho da família que eu participo, eu sou um cidadão que trabalhei durante toda a minha vida para construir o patrimônio que eu tenho e a minha vida profissional difere da vida profissional do prefeito Firmino Filho. Ele fez a carreira dele e eu fiz a minha carreira. Eu fui chamado para ser secretário pelo Firmino, fui chamado para ser secretário pelo Silvio Mendes. Então, isso para mim é mais uma percepção que o Silvio fez de que poderá ser utilizado pela oposição na hipótese de uma candidatura. Isso pelo que eu vejo, o senhor tem resposta já para essa contestação. As pessoas não precisam se milindrar. A política não é uma coisa pessoal. A política não é uma coisa pessoal. Eu acho que quando o Silvio chega aqui e faz ponderações sobre aspectos negativos e positivos, ele não está querendo desqualificar as pessoas. Ele está querendo mostrar que, num embate político, poderão ser realçados esses elementos. Agora, eu quero dizer que, mesmo não concordando com a afirmação dele de que isso atrapalhe, porque a cidade conhece o trabalho do Firmino e, onde eu passei, as pessoas me conhecem. Eu passei 40 anos sendo professor, eu formei gerações, acredito que o meu trabalho é um trabalho competente e sou um gestor público que tenho, onde passei, dado a minha contribuição e a competência do meu trabalho para atender a necessidade da população. O que também nós tivemos é que as declarações dadas pelo ex-prefeito Silvio Mendes causaram descontentamento internamente no PSDB. Como eu cheguei ontem, eu não consegui ainda perceber isso. Mas o entendimento que eu tenho é que não há nada que possa ser colocado como que você fique descontente. Para mim, é uma avaliação que ele fez de um processo político como um todo. Até porque eu, algum tempo atrás, tive várias conversas com ele e ele sempre ponderando que existiam vários secretários que tinham condições de ser candidatos para representar o nosso grupo. Então, eu tenho respeito, tenho admiração, tenho amizade ao Silvio. E não entendo que o que ele falou aqui seja uma crítica. É porque, na véspera das eleições, as pessoas procuram encontrar mudeiros que caibam no manequim de prefeito. E, às vezes, cada um pensa de maneira diferente. Mas isso não quer dizer que você esteja desqualificando as pessoas. Eu tenho orgulho de participar da equipe, do grupo que faz a Prefeitura de Terezinha. Eu tenho convicção. E aí, eu gosto sempre de dizer que, como eu não tenho conhecimento de todos os elementos que vão moldar a decisão do nosso líder, que é o Firmino, eu me dou o direito do atributo do silêncio. De não falar. O senhor admite, por exemplo... Mas a minha posição pessoal, quem devia saber já sabe, que é o prefeito Firmino Filho, que coordena esse processo, que consulta e que sabe o pensamento de todos os líderes dos partidos aliados. Então, essa é uma decisão que é muito complexa. E que ela não vai agradar a 100% das pessoas. O senhor disse a ele que cabe no manequim de prefeito? Olha, eu não vou dizer isso porque quem faz essa avaliação não sou eu. Ninguém pode querer ser candidato a prefeito por vontade pessoal. O que a gente sempre gosta de dizer é o seguinte, nós que representamos o PSDB, nós que administramos a cidade de Terezinha, nós temos um modelo de gestão que pode ser comparado dentro do estado do Piauí. Isso vai pesar na campanha, professor? Eu acredito que é um foco principal. Não é o único, mas é um foco principal. Veja a educação, veja a saúde, veja o sistema de proteção social. Então, nós temos um trabalho permanente dentro da cidade de Terezinha. E eu quero chamar a atenção, a população de Terezinha, ela tem um compromisso e uma cumplicidade conosco, porque ela tem consciência de que nós fazemos a cada dia um esforço fantástico para atender as necessidades da nossa população. Se nós não conseguimos fazer tudo, a população tem a consciência que nós temos um gesto, que nós trabalhamos, que nós, a cada dia, nós tentamos construir uma cidade melhor. E é isso que faz com que nós tenhamos o respeito e o apoio da população em Terezinha. Problemas? Nós temos. Toda gestão tem problema. Mas nós damos o nosso testemunho de que, a cada dia, nós construímos, colocamos uma pedra na construção dessa cidade que nós queremos e que seja fraterna e que seja melhor para todo mundo. Pelo que eu percebi, no caso de uma eventual candidatura sua, se o senhor for escolhido, o senhor já está pronto para o debate, por exemplo, o embate com a oposição em relação a esses aspectos que podem considerar negativos, a sua ligação com o prefeito Firmino Filho, ligação familiar, o senhor está com o argumento pronto? É, Pepe, sim, é porque eu acho isso um elemento menor. Quem conhece a minha história, quem conhece a história do Firmino, sabe que as nossas relações nos estabeleceram por vínculo familiar, e sim por vínculo de trabalho. Eu era um professor da universidade que fui convocado para prestar um serviço na prefeitura de Teresina. Fiquei na primeira administração, na metade... Eu entrei na administração do Firmino, ainda ele já tinha começado. Eu substituí o Romildo Mafra. No segundo mandato, eu, por uma opção pessoal, não quis participar do segundo mandato do Firmino. Foi uma decisão minha, pessoal. No terceiro mandato, no mandato do Silvio, iniciado o mandato do Silvio, eu fui convidado e participei da metade do primeiro mandato e do segundo. E o Firmino iniciou o seu terceiro mandato, eu não participei no início, era o Luciano, e depois eu fui convidado e fui dar a minha contribuição. Eu tenho respeito, eu tenho amizade, eu tenho admiração ao prefeito. Nossa relação, ela não é pessoalizada quando nós tratamos das questões da gestão pública. E ele tem essa virtude. O Firmino é um gestor que são poucos que existem no Piauí igual a ele. Nós sabemos discernir o que é importante para a cidade e o que não é importante. E ele haverá de tomar uma decisão, não da vontade do coração, mas daquilo que interessa ao nosso grupo. E é isso que faz com que ele seja um líder e não um chefe. Ele é um líder. E como líder, ele tem a obrigação de nos conduzir a um processo que seja aquele melhor para a cidade e que atenda a todo o agrupamento político que nós fazemos parte. Lídia Brito, do CidadeVerde.com, tem pergunta. Lídia. Boa tarde, professor Charles. Professor, o senhor falou aí de Silvio Mendes, fez uma avaliação do nome de Silvio Mendes, mas o que a gente ouve nos bastidores e até de tucanos é que haveria uma rejeição ao nome de Washington Bonfim. Um grupo tucano rejeitaria o nome de Washington. Existe aí algum tipo de veto ao nome de Washington Bonfim? E qual a avaliação que o senhor faz dos outros possíveis candidatos? Eu gostaria de dizer o seguinte, não existe veto a ninguém. Num processo político em que nós queremos somar forças, nós não podemos estar vetando ninguém. Com relação a candidatos fora do meu partido, eu não faço nenhum juiz de valor. Por isso, eu não vou fazer juiz de valor sobre o professor Washington Bonfim, porque ele não faz parte do meu partido. Fora do meu partido, porque é uma expressão maior, eu falo do Silvio Mendes. Por quê? Uma expressão porque eu acho que ele tem a alma tucana, ele foi um ex-prefeito, ele é histórico do nosso grupo e eu posso dizer que ele é um bom candidato. O candidato dos outros partidos, eu não farei nenhuma referência. O secretário Kleber declarou apoio ao... Nem positiva e nem negativa, porque eu não detenho todos os elementos que compõem esse processo da decisão. Você apoiaria candidatos de outro partido, se fosse definição do partido? Aí eu vou repetir para você que eu me dou o direito da virtude do silêncio. Quem deveria saber o meu posicionamento sobre essas hipóteses todas é quem lidera esse processo, que é o Firmino. Isso eu já disse para ele. Então, eu não acho que seja conveniente, porque o balizamento dele tem que ver o conjunto. Mas ele ouve cada um, cada um dos segmentos, ele ouve a cada um de nós. Mas a decisão dele não vai ser, porque ele ouviu o professor Charles, porque ele ouviu o professor Kleber, porque ele ouviu o Silvio Mendes, porque ele ouviu o Luciano Nunes. Vai ser o conjunto das avaliações que vai fazer com que ele tome uma decisão. Por isso que eu digo, não é uma coisa pessoal. O que eu posso dizer, sim, o meu pensamento sobre o processo como um todo já é do conhecimento do prefeito, que é quem lidera esse processo. Então, eu acho que não seja conveniente. Há horas que falar pode significar falar demais. Então, eu prefiro a virtude do silêncio para que, depois de todo o processo, as pessoas possam saber o entendimento de cada um. Então, o que eu quero é ajudar, o que eu quero é participar, o que eu quero é de maneira efetiva que o nosso grupo possa continuar trilhando e fazendo a gestão da cidade de forma competente, como é feito até agora. Alguns consideram que março é o prazo ideal para a divulgação desse nome, outros consideram que deveria ser mais agora. Na avaliação do senhor, qual o tempo correto de fazer esse anúncio? Veja, eu tenho uma opinião pessoal, mas nós estamos afundilando para ter um processo de decisão. E, repito mais uma vez, quem é conhecedor de todos os elementos para poder dar uma decisão é o prefeito Firmino. Agora, apesar do seu silêncio, eu sinto que o seu nome está... Ele, na realidade, ele é senhor de todos os fatos que compõem esse processo. Ele sabe, e ele, como ninguém, se a gente olhar para trás, ele já venceu quatro eleições, ele foi um líder importantíssimo na eleição do Silvio. Então, ele conhece os meios de se fazer uma eleição. Então, ele é detentor de todos esses dados. Se ele está avaliando que março é o melhor momento, ele tem as suas razões. E nós, como integrantes deste grupo, temos que acreditar e caminhar para que o momento certo aconteça e que a gente esteja todos juntos para fazer a campanha. Apesar do seu silêncio, eu percebo que o seu nome está à disposição 100% para essa escolha. Olha, as pessoas têm, às vezes, eu quero usar uma palavra menos forte, as pessoas, às vezes, querem dourar, pílula, não é assim? O meu nome está colocado dentro de um grupo como tem o nome do Cléber Montezuma, como do Marco Antônio Aires, como de vários secretários. Nós representamos uma ideia, nós representamos um modelo. E é dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Então, não adianta a gente dizer... Porque eu acho que para a pessoa querer ser candidata, a pessoa precisa querer. Porque quem diz que não quer, deveria, inclusive, ter a capacidade de chegar publicamente e dizer não quero e meu nome não consta numa lista. Mas, se a pessoa coloca... Então, o nosso grupo... Não é o seu caso. Nós colocamos vários nomes e esses vários nomes estão disponíveis para poderem ser candidatos. Isso não quer dizer que seja uma sangria desatada, que é finalidade de vida. Não. Nós queremos dizer o seguinte. Nós somos agentes políticos, nós participamos de um processo político, nós fazemos parte de uma equipe e, dentro desta equipe, existem vários nomes que estão qualificados para serem prefeitos da cidade de Teresina. E acredito que a população vai saber... A população teresina é sábia. Ela não vai entrar em aventura. Ela vai olhar os candidatos, cada um deles, e ver a capacidade de cada um, verificar as companhias de cada um e vai definir aquele que é o melhor para gerir a cidade de Teresina. A gente tem convicção, isso sempre aconteceu e a eleição só começa depois que todos os candidatos estiverem escolhidos. Secretário, a oposição tem dito que as últimas gestões do prefeito Firmino Filho não foram desastrosas, mas foram mais do mesmo. O senhor acredita que, diante desse discurso que a oposição faz de renovação, de necessidade de renovação, esse vai ser o grande desafio desse grupo, tentar convencer a população que esse modelo tucana ainda tem o que apresentar para a cidade? Veja bem, Lígia. Eles vão desqualificar o quê? A nossa educação é premiada nacionalmente. Nós, na saúde, desenvolvemos um trabalho que temos que atender a todo o Estado do Piauí, suprindo as deficiências do governo do Estado. Então, para você desqualificar alguém, você precisa dizer que aquilo não funciona e que eu, que tenho as mesmas obrigações no outro nível, nós fazemos melhor. Ninguém faz melhor no Estado do Piauí do que a Prefeitura de Teresina. Então, na saúde, nós somos mãe, nós somos os responsáveis por gestão de toda a saúde pública no Estado. E nós precisamos, e aí eu chamo a atenção, nós não podemos politizar a discussão da saúde porque nós temos que trabalhar em rede com o secretário Florentino na Secretaria Estadual de Saúde. Na educação, nós temos que fazer parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde, mas na hora que nós temos que fazer avaliação de natureza política, nós temos que ter a capacidade de separar o que é que funciona e o que é que não funciona. e se funciona, como funciona. Então, nós temos essa capacidade, nós vamos fazer este embate e também verificar quem é que tem experiência política e de gestão para gerenciar esta cidade. Não me venham aqui dizer, ah, eu vou escolher os PHDs todos do mundo que vão me auxiliar. A decisão final é do prefeito. ele tem que ter o discernimento, ele tem que ter a capacidade, ele tem que ter a competência para gerir e administrar a cidade de Teresina. Nós temos que ter excelentes assessores, temos que ter pessoas que conheçam cada um a sua área específica, mas a decisão, a coordenação desse processo é de quem tem a capacidade de enxergar que cidade nós queremos, para onde nós caminhamos e de que forma nós podemos interagir com os vários entes públicos, com o Estado e com a União. É importante que a gente tenha essa percepção de que eleitos prefeitos de Teresina, nós não somos apenas prefeitos de um partido, nós somos prefeitos da cidade de Teresina e nós temos que ter essa percepção. E o PSDB sempre teve essa percepção de que nós administramos a cidade de Teresina para os que mais precisam, mas para todos, obviamente, com enfoque para os que mais precisam. Então, é este o nosso trabalho, esse vai ser o nosso caminho, essa é a nossa estrada que nós vamos continuar percorrendo, reconhecendo os erros, melhorando os acertos e verificando de que forma nós vamos cada vez mais melhorar os nossos processos de trabalho. a população não quer continuismo, ela quer uma continuidade e nós temos essa capacidade de ser continuidade dentro de um processo planejado. E aí o prefeito já veio à televisão para dizer, nós temos um bilhão de reais para investimento, esse ano nós vamos gastar 250 milhões, vão ficar 750 milhões de reais para investimento para o próximo prefeito. É isso que é pensar na cidade, porque como a eleição é escolha, a gente não sabe o que é que vai acontecer no final do ano, mas nós agimos no interesse da cidade de Teresinha. O senhor falou aí das virtudes, da gestão, mas nas conversas internas, o secretário Cláudio Montezuma trata vocês todos como um time, todo mundo está ali imbuído, independente de quem for escolhido, vai todo mundo junto como um time e tal. E nessa conversa do time, o que é que vocês mais se preocupam em relação a ponto fraco? Não, não é ponto fraco, nós temos no dia a dia da prefeitura uma preocupação sempre de estar requalificando os nossos processos de trabalho. Eu lhe dou um exemplo, saiu uma notícia ontem dizendo que um juiz deu uma decisão no sentido de que nós tínhamos 180 dias para nós requalificarmos vários pontos das unidades básicas de saúde, um processo de 2014. Nós temos mais 81 unidades básicas de saúde que nós já requalificamos com construções novas ou com adaptações que se transformaram em novas. E vamos inaugurar até o final de fevereiro mais seis unidades básicas. É um processo do doutor Emiro, né? Isso é um processo normal. Não, o doutor Emiro é um grande parceiro como membro do Ministério Público porque ele é vigilante, ele é fiscalizador, ele cumpre a sua obrigação constitucional. Mas eu quero dizer é que nós temos, quando chegou essa decisão, ontem, praticamente tudo já foi atendido, porque isso faz parte do nosso processo de trabalho. Nós temos equipes que são qualificadas para estar atendendo essas dificuldades. Então, no dia a dia, nós buscamos sempre observar os processos, como eles acontecem, e monitorar o que está acontecendo. Eu lhe dou um exemplo. Na Fundação Municipal de Saúde, nós temos uma equipe técnica formada por seis pessoas, as mais qualificadas que nós podemos, que é coordenada pelo doutor Sérgio Biapina, que eles passam todo o dia fazendo uma varredura em todos os processos de trabalho dentro da fundação, para que a gente possa otimizar, para que a gente possa melhorar. Então, essa é a visão que nós temos de gestão. Há um conjunto de pessoas que trabalham o cotidiano e existe um outro grupo qualificado que fica avaliando se aquele trabalho está de acordo com o que a cidade precisa, se pode melhorar e como melhorar. Então, esse é o processo de trabalho que nós efetivamos na Prefeitura. Então, nós, diariamente, paulatinamente, nós buscamos melhorar. E agora eu repito, temos dificuldade? Temos. para a gente atender o exemplo aqui da saúde, atender o Estado como um todo, você, às vezes, se quer, e com a mudança agora que o governo federal está fazendo, qualquer usuário do SUS pode chegar em uma unidade básica de saúde e ser atendido. Mas e o financiamento, como fica? Essas pessoas todas, nós teremos um retorno financeiro? Então, sim, é um processo que precisa ser racional, é um processo que precisa ser efetivado de maneira competente. e eu gosto de dizer sempre o seguinte, nós temos responsabilidades, nós temos compromissos, nós temos trabalho, nós temos competência e nós cuidamos da cidade como se fosse a nossa casa, a casa em que nós habitamos e queremos que tudo funcione bem. Professor, o senhor mesmo reconheceu há pouco que vai ser impossível agradar a todos os segmentos ligados à gestão tucana em Teresina. E se a decisão provocar, o senhor teme que essa decisão possa provocar cisões irreparáveis na base aliada ao Palácio da Cidade, como sugere a oposição, por exemplo? não acredito. O Firmino tem habilidade suficiente, é por isso que ele é nosso líder, de ouvir todo mundo, obviamente, pode haver algum dissenso, mas esse dissenso não é suficiente para fazer com que as pessoas saiam do grupo. Eu posso, por exemplo, discordar, mas continuarei sempre dentro do grupo e fazendo campanha. Todos nós temos compromisso com o grupo. Silvio Mendes também? Todos. Acredito que sim. O Silvio, ele pensa sempre na cidade. O senhor imagina o Silvio na oposição? Não. Eu não consigo enxergar isso, porque eu acho que ele faz parte daquilo que é a base do nosso grupo, mesmo não estando filiado. E ele, mais do que ninguém, pensa na cidade de Teresina. O Silvio tem um amor à cidade que pouca gente, muita gente não tem a dimensão. Então, assim, eu tenho certeza que ele se sentirá confortado se um desses secretários, mesmo com as ponderações que ele fez aqui, foi escolhido. Porque a preocupação do Silvio não é com ele. A preocupação do Silvio é com a cidade de Teresina. Então, eu tenho essa convicção e eu espero, torço e gostaria que ele estivesse na linha de frente, na nossa campanha para o prefeito Teresina. Declarações como aquelas podem azedar o ambiente? Não, não. Assim, é porque às vezes as pessoas, num processo político desse, ficam às vezes com a sensibilidade aflorada, ficam preocupados. E algumas pessoas que são contras procuram amplificar esta crítica, é uma crítica natural. Então, acho assim, nós temos que estar conversando, o Edson deu uma informação de que o prefeito vai conversar com o Silvio, eu devo procurá-lo nos próximos dias porque eu sempre me aconselho com ele, é uma figura importante para o nosso grupo, para a gestão da saúde de Teresina ele é importante. Então, é assim, nós temos é que convergir, nós temos que estar juntos, o PSDB, o PP, Solidariedade, todos os partidos coligados, nós temos que estar juntos para que nós possamos continuar servindo bem a cidade de Teresina. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Charles, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu agradeço e convido a população para a inauguração amanhã às 18h30 da Unidade Básica de Saúde do Buenos Aires, que é a primeira das sete que nós vamos fazer durante esse mês de janeiro. Onde fica ali na Duque de Caxias? Exatamente, do mês de fevereiro. Muito bem, quero agradecer, doutor Charles.